Olá galera do Youtube, eu sou o Elton Matos, eu estou aqui no stand do Youtube fazendo esse vídeo para vocês. Estamos falando agora do Campus Park, aqui na Bienal do Ibirapuera. O evento está muito legal, está no finalzinho, mas tem muita coisa para curtir ainda. Venha visitar, quem não consegue o credencial pode visitar o Espaço Livre, tem stand dos patrocinadores do evento. Tem muita coisa interessante para ver, várias tecnologias, vários jogos, vários brindes, que é o mais importante, que a gente adora. Então, convidar vocês a participar agora das últimas horas de evento. E já deixando um aviso, 2009 promete o Campus Park e o Youtube, o mês é nóis!